Sarava Xangô, aô, cabecinha Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira Em noite de lua, em noite de lua No alto da pedreira vai trazer justiça pra nos ajudar Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira Em noite de lua, em noite de lua No alto da pedreira vai trazer justiça pra nos ajudar Ele bradou na aldeia, caô, caô, pra quem vai bradar? Caô, caô, ele é Xangô da pedreira Ele nasceu na cachoeira, lá no Juremar Ele bradou na aldeia, caô, caô, ele vai bradar? Caô, caô, ele é Xangô da pedreira Ele nasceu na cachoeira, lá no Juremar Xangô, meu pai, amarro os inimigos e dá um nó Xangô, meu pai, amarro os inimigos no Cicó Estou queimando velas pra me derrubar Eu já fiquei doente, meu pai, sem poder andar E agora estou aqui, é pra saudar Xangô Que vira essa macuma, meu pai, no peito de quem mandou Xangô, meu pai, amarro os inimigos e dá um nó Xangô, meu pai, amarro os inimigos no Cicó Estou queimando velas pra me derrubar Eu já fiquei doente, meu pai, sem poder andar E agora estou aqui, é pra saudar Xangô Que vira essa macuma, meu pai, no peito de quem mandou Xangô é rei, 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 re Oi, bate palma pra coroa de Xangô Sarava, Xangô Caô, cabecina, hein, meu pai? Caramba pra coroa de Xangô